Coleção Diamante, editora em Paulo Gepetto, um velho carpinteiro, estava acabando de dar os últimos retoques num lindo boneco de madeira. A fada azul ouviu a conversa como ouvida e no mesmo instante deu vida ao boneco de madeira. Gepetto, cheio de alegria, mandou Pinóquio para a escola com os outros meninos da vila. Mas, a caminho da escola, nosso amiguinho encontrou João e Gedeão, dois malandros conhecidos que o convenceram a ir com eles até o circo. O vila-falante, que tomava conta de Pinóquio, não conseguiu evitar que os malandros o vendessem para o Teatro de Marianela. Mas, Pinóquio chorava tanto que o dono do teatro deixou o boneco ir embora, dando-lhe algumas moedas de outro. Enquanto Pinóquio e o vila-falante voltavam para a casa, encontraram uma carroça cheia de meninos que iam para a Ilha dos Prazeres. Ali, só havia colosemas e brincadeiras. Pinóquio foi junto com eles sem pensar. Mas, nosso amiguinho não sabia que esses meninos se transformavam em ramos porque não estudaram. Pinóquio, já com orelhas de rumo, escapou daquele lugar como pote e entrou num barco sem rumo definido. Enquanto navegava, foi engolido por uma baleia, mas teve uma grande alegria pois encontrou Gepetto na barriga da baleia. A foda azul viu que Pinóquio estava sendo sincero e, como recompensa, tocou-lhe com sua varinha mágica transformando-o em um menino de verdade. E assim, o desejo de Gepetto se realizou. Tchau!